Te procurando Onde eu ando sozinho Te desejando E você só de mim fugindo qual fumaça Por entre os dedos que você de mim escapa Me fere feito espinho Te desejar é rotina Imagina te esquecer Lá no boteco da esquina eu vou beber O grande amor que vivemos Parece que se esqueceu Dóia te ver desejando alguém que não sou eu Nunca é tarde Porque vivo a te esperar Você sabe as voltas que o mundo dá Te amo e não vou desistir Arrasto um caminhão por ti O amor que sinto é incondicional A esperança segue junto até o final É amor além da paixão Nunca tirei você do coração Se desejar é rotina Imagina te esquecer Lá no boteco da esquina eu vou beber O grande amor que se esquecer Dóia te ver desejando alguém que não sou eu Nunca é tarde Porque vivo a te esperar Você sabe as voltas que o mundo dá Te amo e não vou desistir Te amo e não vou desistir Arrasto um caminhão Te amo e não vou desistir Te amo e não vou desistir